O novo VAD da Método é perfeito para o dia a dia e para a prova da OAB. Com divisões coloridas, você busca a legislação com facilidade. A qualquer hora e lugar, você pode ter o VAD da Método sempre à mão. Ouça os podcasts e assista às videoaulas quando quiser. E quando precisar, leve o VAD com você. O novo VADMECO Mais Método é um serviço completo. Só ele traz mais conteúdo, mais atualização e mais facilidade de consulta. Revolucione! Acesse o seu VAD quando, onde e do jeito que quiser.